Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Joalisson Pereira, eu sou analista de dados com foco em Power BI. Nesse vídeo, eu quero te mostrar um dashboard comercial e um financeiro, criado através de views do banco de dados Solidcom para o grupo Emanuel. Esse é um projeto perfeitamente acessível a outros clientes Solidcom, caso tenham interesse. Espero que gostem e é importante lembrar que o que eu vou apresentar para vocês aqui foi criado especificamente para o grupo Emanuel. Porém, pode ser perfeitamente personalizável a sua maneira de analisar os dados, ok? Então, vamos nessa. Bom, esse aqui é o dashboard comercial, é como a parte inicial dele. Você clicou no dashboard comercial, essa é a capa dele, tá? Ele apresenta as vendas aí do dia anterior, qual foi a meta, qual era a meta, né? Se realizou a meta ou não, se bateu a meta. Aqui é a venda realizada, se bateu a meta ou não. E qual a margem praticada? Por empresa e por loja. E aqui do lado você apresenta aí as categorias também, com o mesmo raciocínio. Venda, meta e qual a margem praticada, podendo escolher aqui uma loja de preferência, ok? Aqui do lado eu tenho três menus, do lado esquerdo. Menu venda, menu estoque e menu perdas. Vou clicar em menu vendas. Aqui em menu vendas, você consegue avaliar aí toda a sua parte analítica de venda por filial, podendo escolher mais de uma, tá? Ou todas. Por comprador, um comprador específico, ok? Ou todos os compradores. Ou um período específico de análise, tá? Estou pegando aqui dois meses agora. Posso pegar aí desde janeiro, por exemplo. Perceba como é rápido. Cliquei em segundos. Sua análise está pronta. Já puxei desde janeiro, 1 de 1, de janeiro a 30 de 4, tá? Aqui do lado eu tenho uma tabela que apresenta informações por divisão, por departamento e categoria, tá? A venda realizada, a participação na venda, se bateu a meta ou não neste período. Qual a variação sobre o mês anterior, considerando o mesmo período do mês anterior, os meses anteriores, né? A este período aqui. E qual o mesmo período do ano anterior, ou seja, de 1 de 1 de 2020 a 30 de 4 de 2020. Qual foi a variação? Se está crescendo ou não, tá? Aqui do lado eu tenho compra e venda, tá? E aqui do lado eu tenho a margem praticada por categoria. Aqui no caso é o total do período e aqui embaixo especificando por categoria a margem também. Aqui entra na tabela, se você passar o mouse em cima de uma determinada categoria, ele apresenta aí o top 10 produtos mais vendidos. Por exemplo, passei o mouse em cima, o produto mais vendido foi o filé de peito Uniáveis. Mas vendeu 1.500.000, 14% de margem e vendeu 18% acima do mês passado, considerando os mesmos períodos ali em cima, tá? E sim, qualquer outra categoria que você passar o mouse em cima é instantâneo, na hora ele já apresenta, ok? Se você abrir as subcategorias, também a mesma coisa. Passar o mouse em cima de frutas, ele vai apresentar para você toda a parte aí, analítica aí, de top 10 produtos mais vendidos, tá? Oscilou um pouco aqui por causa da internet, mas só passar o mouse em cima que ele já apresenta, ok? Como é na nuvem, né? Isso aqui não é local, ela é na nuvem e pode oscilar um pouco devido à sua internet, tá bom? Aqui do lado tem toda a parte aí de compra e venda, né? Se você passar o mouse em cima também, você apresenta aí subcategorias da categoria, né? Por exemplo, aqui é a parte de leite, ficou com 90,7% sobre a venda. Se você passar o mouse em cima, eu vejo as subcategorias de bebida aqui embaixo, ficou com 90,4%, passar o mouse em cima e eu vejo aí as categorias da bebida, né? Cerveja, energética, e eu vejo ali o compra sobre a venda e a margem praticada, ok? E assim eu consigo ver as outras categorias também, assim como a margem. Aqui do lado eu posso analisar alguns relatórios bem interessantes, como a parte de compras, tá? A parte de compras é analisar toda a parte de compras do ano de 2021 ou algum mês específico, tá? Ou ano específico, caso queira. A parte amarela significa o valor comprado e a parte aqui ali em vermelha significa o compra sobre a venda praticada nesse período. Aqui do lado o ranking dos compradores deste período, dos ranking dos fornecedores, ranking dos fornecedores deste período. Aqui do lado você avalia o compra sobre a venda por comprador e participação na compra por divisão, perecível, meceria ou não alimentos. Você clicando aqui em um comprador específico, clicar, por exemplo, no Jonathan, tá? Cliquei no Jonathan e eu agora avalio as categorias do Jonathan, a performance do Jonathan no ano, tá? E os fornecedores que o Jonathan comprou. Se você quiser detalhar mais ainda, percebi que o Jonathan comprou e venda muito alto no período do ano de 2021 em bebidas. Vou analisar, clico em bebidas. Ele apresenta aí alcoólica, ficou bem alto, né? 144%, cerveja 97% e assim por diante. Eu vejo ainda o histórico da bebida, tá? De compra sobre a venda e os fornecedores dela. Ok? Então, assim por diante, basta clicar em um comprador específico. Cliquei na Cirlene, veja as categorias, o histórico e os fornecedores, tá bom? Simples, dinâmico, bem rápido. Tem esse aqui produto para venda também, um relatório bem interessante. O que você analisa? Deixa eu pegar aqui o período de abril. Pegar um dia. É bom aqui analisar um dia, tá? O que é o objetivo aqui? É você pegar aqui o seguinte. Qual for a venda dos produtos realizados, certo? Qual a margem praticada e se praticou uma margem negativa, se foi alguma promoção ou não. Por exemplo, esse caso aqui eu vejo que teve produto que teve Piracanjuba. Pirakit, né? Vendeu com menos 69% de margem. Por quê? Foi uma validade. O que a gente estava vencendo. Ok, está justificado. Agora esse cara aqui não se justifica. Desinfetante geral, Lisefor, não se justifica. Não tem nenhuma promoção atribuída a ele e ele vendeu com margem negativa de 45%. Possivelmente precificação errada, tá? Você consegue avaliar isso por comprador? Você tem que pegar um comprador específico. E ainda, você tem que pegar por filial, tá? Pegar uma filial específica. Ou uma promoção. Por exemplo, pegar tudo que é validade. Você vai pegar aqui agora tudo que, por exemplo, tira validade, que é meu estoque. Eu não quero. Quero só lâmina. Que é a lâmina de final de semana, né? Você vê como foi praticada a lâmina de final de semana. Tá? Bem interessante. Voltando aqui. Existem outros relatórios, tá? Voltando aqui. A parte de início. Vem aqui o estoque, ok? Clica aqui no estoque. Eu avalio o estoque aí da empresa. O valor estocado por departamento, por categoria, subcategoria. A cobertura de estoque. O mix com saldo na loja. O valor em excesso. Esse valor em excesso aqui é bem interessante. Por quê? Esse valor em excesso aqui é tudo aquilo que está acima de 90 dias. E isso é totalmente personalizável aí. A sua moda de querer fazer a gestão da sua empresa. Nesse caso aqui, o mercado Emanuel quis acima de 90 dias. Eu posso botar aqui acima de um período que você queira analisar. Que é analisar o excesso, tudo que está acima de 30 dias. Perfeitamente possível colocar. Tá bom? E o que é mais interessante ainda é que esse excesso aqui, você consegue avaliar desde a data de uma última compra. Você pode pegar aqui, por exemplo. Eu quero avaliar tudo que tem acima de 90 dias. Que é o que o grupo Emanuel quis analisar. Que comprou desde 1 de março. Tá? 227 mil reais. Ou seja, o que são esses 227 mil reais? Representa. Todos os produtos que eu comprei antes do dia 1 do 3 para trás. Tá? E que tem estoque ainda na empresa para mais de 90 dias. Ok? Então assim, deu tempo do produto vender. Deu tempo do comprador fazer esse produto girar e ele não vendeu. Do outro modo que estava, pegando todas as datas. O comprador facilmente poderia dizer para você o seguinte. Ah, mas eu acabei de comprar esse produto. Eu vou vender ele daqui a 30 dias. Daqui a 60 dias. Entendeu? Então assim. A data de última compra é bem interessante para você fazer esse tipo de filtro. E tirar essa justificativa aí do seu comprador. Aqui do lado eu tenho alguns filtros. Como por exemplo, eu posso filtrar para o comprador. Tá? Você pode pegar aqui um período específico aqui. Deixa eu puxar aqui. Aí eu consigo ver o excesso da ANA desde o dia 8 do 2 de 2021, por exemplo. Vou pegar uma data aqui aleatória. E aqui embaixo eu consigo ver o estoque. O tipo de estoque varia, uso e consumo e etc. Consigo ver também o estoque da empresa. A empresa como um todo. Tá? Todo o estoque da empresa. Consigo avaliar aqui por produto o estoque da empresa. Isso aqui é bem interessante. Eu consigo avaliar por produto por comprador. Por curva BC. E por departamento. Basta clicar em departamento aqui. Ele é instantâneo. Na hora ele já mostra. Ok? Ele vai te apresentar o estoque. Volume e estoque. Custo do produto. Valor estocado. O giro médio. Cobertura. Última venda. Última compra. E aqui embaixo tem três filtros bem interessantes. Aqui embaixo. Não tá com o mouse. Tem três filtros bem interessantes. Eu posso filtrar aqui. A partir de uma determinada quantidade. A partir de um determinado giro. E a partir de uma determinada rotação. Exemplo. Eu quero filtrar aqui. Tudo que tem acima de 500 unidades. Que giram entre zero ou uma unidade por dia. E que tem estoque aí pra mais de... Vamos lá. Pra mais de 60 dias. Tá? Que tem estoque aí pra mais de 60 dias. Cheguei aqui a um valor de 189 mil reais. Ok? Aqui embaixo. Que representa esses produtos aqui. E ainda desse filtro específico. Eu poderia filtrar por departamento. Departamento. Curva ao comprador. Vou escolher um comprador específico aqui. Pode ser Cilene. Vamos analisar aqui a Cilene. Neste filtro específico. Ela tem 67 mil reais. O maior produto com valor. É desinfetante. IP. Tem 8 mil reais estocado. Tem acima de 500 unidades. Tem 697 unidades. Praticamente nos gira uma unidade por dia. Entre zero ou uma unidade por dia. A cobertura do estoque é pra mais de 60. Lembra dos filtros que colocamos aqui embaixo. E aí aqui você vai ver também. A última venda e a última compra. Pra você poder aí atuar. Nesse caso aqui. O produto que ele comprou. Foi comprado no dia 18 de 2. E a última venda foi dia 10 de 5. Ou seja. É um produto que de fato está em excesso. Não está vendendo. Tem 8 mil reais parado. É dinheiro parado. O que podemos fazer pra esse produto aqui vender. Então aqui do lado ainda. Você clicando nele. Ele pode detalhar o produto. Você clica aqui em detalhar o produto. E ele apresenta aí o estoque do produto por loja. A cobertura em cada loja. A data da última venda. E ainda. O histórico de compra. Perceba que esse produto aqui. Ele teve a primeira compra no dia 9 do 11. A 12.24. Depois 14 do 1 a 3.08. Depois dia 8 do 2 a 12.36. Ok? E você consegue ver o estoque aí. A por filial. O maior estoque está no CD Manuel. Está no CD Manuel. Tem 464. Uma cobertura aí pra mil dias. Uma cobertura altíssima. Ok? Então esse é o produto. É um caso claro de um produto aí. Que você conseguir encontrar por um simples filtro. Pra poder tomar aí. A devida. Decisões com o seu comprador. Voltando aqui. A parte de ruptura. Ela é bem interessante. Você consegue avaliar a ruptura aí. Por classificação ABC. O mix dela. Quantidade de produtos em ruptura. E o percentual da ruptura. Sobre o mix. Nesse caso aqui por exemplo. Eu tenho 52 SKUs em ruptura. E esse 52 aqui é o seguinte. É ocorrência de ruptura. Não importa quantas vezes ela ocorra. Se eu tenho 10 filiais. Ela será aí. E o produto está em ruptura. Nas 10 filiais. Ele vai contar como 1 aqui. Se eu tenho 10 filiais. E o produto está em ruptura. Em uma filial. Ainda assim ele vai contar aqui. É ocorrência de ruptura. Não importa quantas vezes ela ocorra. Ok? E aqui é interessante. Porque o mercado de manhã. Ele tem dois CDs. E é o seguinte. Eu tenho 52 itens de ruptura. Desses 52. Eu tenho saldo no CD? Tenho. Eu tenho no CD manuel. Eu tenho dois produtos com saldo. E no CD bom. Eu tenho um produto. Então você consegue avaliar ainda. Se o problema não está em você mesmo. Do teu CD. Eu não conseguir entregar a mercadoria para as lojas. Ok? Clicando em uma categoria. Eu consigo detalhar essa categoria. Tá bom? Vendo aqui. Detalhar a curva. Eu consigo detalhar os produtos de ruptura desta curva. Específica. Curva A. O giro do produto. E se tem estoque no CD ou não. Se já tem pedido. Nesse caso aqui. Eu tenho esses dois itens aqui. Não. Esse produto aqui na verdade. Vinho Coste Toro. Ele está em ruptura na filial 3 e filial 1. E tem saldo aí. Na filial. E tem saldo no CD ou bom. Mas já tem pedido para a loja. Já tem pedido aí. Provavelmente aí para as lojas que estão faltando. Aqui apresenta pedidos de transferência ou compra. Ok? Compra de fornecedor. Consegue avaliar por comprador e por filial. Você consegue analisar também o candidato a falta. É bem interessante o candidato a falta. Tudo aquilo que vai faltar em determinado dia. Consegue avaliar quais são os períodos. Ok? Você vem aqui e clica e consegue avaliar quais são os períodos. Quais são os produtos. Que vai faltar em tantos dias. Você vê a cobertura dele aqui do lado. Se tem estoque. Se já tem pedido ou não. Bem interessante também. Ok? A parte do estoque já foi. Agora vamos para a parte de perdas. A parte de perdas é bem interessante. E aqui na parte de perdas. Você consegue avaliar. Essa é a capa inicial da perda. Então aqui você consegue avaliar tudo o que perdeu no ano sobre o seu faturamento. Exemplo. Ano de 2021. Esse foi o faturamento. Até o momento. De perda não identificada. Tudo aquilo que é de inventário. Representa 1.6. Quebra identificada representa 1.3. E o perda total representa 2.9. Esse aqui é o histórico de perda no período do ano 2021. Clicando aqui na parte analítica. Aí você consegue agora detalhar melhor as suas perdas. Por período. Por filial. Ou se você seleciona tudo. Se você está selecionando na empresa. Nesse caso aqui a gente está selecionando na empresa. Tudo o que perdeu em valor por inventário. Em valor por quebra identificada. E qual representa o percentual sobre a venda. Somando esses dois aqui. Quanto representa o percentual sobre a minha venda. Nesse caso representou 1.6. Aqui do lado eu vejo o ranking. Dos top 10 maiores perdas realizadas. Top 10 maiores perdas realizadas sobre a venda. Top 10 maiores quebras realizadas sobre a venda. Aqui do lado. E aqui eu tenho uma tabela. Onde representa por departamento. Categoria e subcategoria. As minhas perdas e quebras. Perda de inventário. Quebra identificada. E a perda geral. Que é o somatório das duas. Que é a perda geral. Que você perdeu. E é interessante. Que você consegue avaliar por departamento. Por subcategoria. Esse é passar o mouse em cima. Que eu consiga avaliar aí. As minhas 10 maiores perdas. E as minhas 10 maiores sobras. Tá? Só basta passar o mouse em cima. Ele apresenta aí. As 10 maiores perdas. E as 10 maiores sobras. Nesse caso aqui. Eu estou passando o mouse em cima. De frutas. Passar o mouse em cima de frutas. Ele apresenta ali. A banana prata. Quebrou 11% sobre a venda. O coco verde. 34%. A melancia. 34% também. E do lado de cá. Ao lado direito. As 10 maiores sobras. Apresenta ali. Tudo que sobrou. Tá? É interessante aqui analisar. Na parte do açougue. O açougue na carne bovina. Por exemplo. Tem muito aquilo. Do vender um código pelo outro. Né? Então. É. Que falta aí um. Sobra no outro. Tem muito disso. Então. É. Se eu passar o mouse aqui em cima. Me apresenta aí o seguinte. Contra filé bovino. É. Quebrou aí. 67 mil reais. É o código 10583. Na parte de sobras aqui. Eu vejo que ele. Sobrou o código 2411. Que é outro contra filé bovino. O contra filé bovino resfriado. Ele quebrou 48 mil reais. Ou seja. É. Claro. Houve uma perda muito maior. De 67 mil. E uma sobra de 48 ali. Exige um. Um. Um débito ainda assim. Alcançado aí. Né? Mas você consegue avaliar. É. Desses dois perfis. Essas 10 maiores perdas. Essas 10 maiores sobras. Ok? É. E aqui ainda tem alguns relatórios. Interessantes. Que você possa analisar. Tá? Foi criado aí. Com o perfil do setor Emanuel. Com o perfil do grupo Emanuel. É. Voltando aqui. A parte de início. Essa é a parte comercial. Ok? Essa é toda a parte comercial. São. Tópicos importantes. Para avaliação do. Do. Do varejo. Né? Vendas. Estoque. Perdas. Porém. Você pode vir aqui. Eu posso. Quero te mostrar também agora. A parte financeira. Que é bem interessante. De ser avaliada. A parte financeira. Isso aqui é o dashboard financeiro. Ele inicia. Essa é a capa inicial. Do dashboard. Tá? Ele inicia mostrando aí. O valor pago. Total. Pagar. Valor a receber. E aqui tem. Vai apresentar o valor recebido. Também. Tá? É uma atualização. Aqui vai vir. Valor recebido. Aqui do lado. Você apresenta uma mini DRR. Tudo que você lucrou. Tudo que você vendeu. Tudo que você vendeu. Lucro gerencial. Despesa total realizada. E qual foi a sobrevenda, né? O percentual sobrevenda. E o lucro final. Da última linha. Como é que tá? Aqui você clica para analisar. Clicando aqui do lado para analisar. Você consegue analisar aí. O apagar. Daqui a tantos dias, por exemplo. Se eu quero ter apagado aqui a três dias. Você consegue ver apagar tudo que ele tem a três dias. Se é segunda, terça e quarta. Considerando aqui esses fornecedores com essas despesas. Ok? Você clicando em um fornecedor específico, você consegue avaliar. Cliquei nesse fornecedor aqui. Eu vou pagar na segunda-feira. R$ 22.000. E é nota. É um banco. É nota fiscal. De compra. Ok? Se você colocar aqui. Daqui a, sei lá. Sete dias. Ele apresenta também aí. O que você tem a pagar em sete dias. Ok? Nesse caso aqui não tá totalmente atualizado. Esse é um arquivo. É... Só de apresentação. O arquivo original. Tá sendo atualizado com a base de dados do Grupo Emanuel. Tá? Aqui você tem a parte de a receber. Cliquei aqui. E você verifica tudo que você tem a receber em determinado período. Por exemplo. Mês de maio aqui. Sete noventa e sete mil reais. Destacou bastante, né? Que eu tenho a receber. Eu vou clicar. Eu já sei quais são os fornecedores do mês de maio. E quais são o tipo de conta. Tipo de receita. Que eu tenho a receber. Tá? No mês de... No ano de dois mil e vinte e um. O total é setecentos e quarenta e um mil reais. Que eu tenho a receber. Mas só de verba comercial é quinhentos e oito mil. Então, eu vou clicar em verba comercial. Eu vejo quais são os meses que eu tenho a receber verba comercial. E os fornecedores. Tá vendo? Se eu quiser detalhar ainda. Eu vou querer aqui. A Ambev tem cento e dez mil reais. Vou querer detalhar melhor a Ambev. A Ambev tem dois mil reais em janeiro. Fevereiro vinte e quatro mil. Março vinte e quatro. E assim por diante. Eu tô fazendo dois filtros agora. Verba comercial. Do fornecedor Ambev. Ok? Então, de forma simples. Olha o clique, tá gente? Cliquei. Foi, ó. Cliquei. Ó, perceba como é rápido, tá? Você consegue aí ter uma... Uma rápida análise aí do que você precisa. Pra fazer a gestão aí do seu financeiro. Claro, e aqui totalmente personalizado, tá? Você pode aí escolher e ver de outra maneira também, ok? Basta ter aí a criatividade de como queria analisar os seus dados, ok? Você pode clicar no ano de 2020, 2021. Perceba a velocidade aí analítica, ok? Então, isso aqui é um ganho de tempo gigantesco. Não tem aí o seu... Geralmente tem alguém que fica criando relatórios, né? Pra apresentar esse tipo de informação. E já tá pronta, tá? Já foi. Só basta clicar e analisar. Aqui tem a parte realizada. Tudo que foi pago, né? Por mês, por fornecedor e por despesa, tá? E aqui facilmente eu poderia botar aqui do lado uma avaliação de despesas pagas sobre o mês anterior. Eu paguei mais que no mês anterior, que no ano anterior. A gente poderia botar uma avaliação aqui do lado, tranquilo. Isso é só um exemplo de personalização, ok? Bem, aqui na DRE. Essa DRE aqui é interessante. Você consegue avaliar aí a DRE da sua empresa por mês, tá? E as despesas. De forma bem interessante. Por exemplo, vamos falar aqui do mês de abril. Eu consigo ver as receitas, né? Operacional. E eu vim todas as despesas também. E abaixo, eu consigo detalhar despesas operacionais. Eu consigo ver aqui em detalhar, ok? E esse... Essa DRE aqui específica, ela foi bem personalizável. Aí é o modo do Grupo Emanuel de analisar, tá? E eu posso personalizar o modo que você queira analisar também. Por exemplo, a gente tem alguns subtotais aqui bem interessantes. E o Grupo Emanuel gosta de analisar. A margem bruta, o lucro comercial, o lucro gerencial, o lucro bruto total. Aí depois vem o resultado entre o imposto de venda, imposto de renda, contribuição social e o lucro líquido. Essa é uma forma que o Grupo Emanuel gosta de analisar a sua DRE. E aqui vai ter o valor realizado, né? Que é o valor de despesa ou receita. Análise vertical. O que é análise vertical? É tudo aquilo sobre a sua venda, né? A despesa ou receita sobre o seu total vendido, tá? E análise horizontal, que é tudo aquilo que mostra o quê? Se você cresceu... Qual a sua progressão de despesa ou receita sobre o mês anterior, tá? Nesse caso, a receita operacional, por exemplo, caiu 3%. Mas a margem bruta subiu 5%, ok? A margem bruta subiu 5%. Ou seja, tem 1 milhão aqui, 1 milhão e 17 mil, que representa 23%. Deixa eu ver o mês de março, como foi? O mês de braço deu 960 mil, tá? Ou seja, então abriu, teve uma crescime no lucro aí, ok? E assim por diante. Então, você consegue avaliar aí por empresa, uma loja ou outra, ou todas as empresas, ok? E aqui assim, é questão de lançamento. Você vai lançar aí no seu módulo contábil aí do Surio de Com, todas as suas despesas conforme o seu plano de contas. Se estiver bem alimentado a sua retaguarda, essa DRE aqui vai funcionar de forma bem clara para você tomar a sua decisão. Imagina você ver aí todo o seu relatório de despesas da sua empresa, tá bom? Se você quisesse um fluxo de caixa, se você quiser um projeto ser criado ainda também, eu poderia botar um botão aqui, aqui a DRE gerencial, eu poderia botar analisar fluxo de caixa. Eu clicava aqui e analisaria aí o fluxo de caixa da empresa, ok? Então, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Você que chegou até aqui, muito obrigado, tá? Esse projeto aqui é totalmente personalizável, é um projeto de fácil implantação aí na sua empresa, ok? Se você teve interesse e quer saber mais, tá? Eu vou deixar aqui o meu contato e você pode vir aqui e entrar em contato comigo, tá bom? Que eu vou fazer, ter o maior prazer em lhe atender. Meu número é 21 972 50 24 15, é também o WhatsApp. O e-mail é joales.arroba.powerbipratico.com E se você tiver interesse aí também em me seguir pelo Instagram, eu posto conteúdos ali, quase que diariamente, não todo dia, mas eu vou postando ali sempre que eu acho uma dica bacana aí com meus clientes, eu posto algo bacana lá no Instagram, ok? Então, arroba joalesuperera.análise, ok? Espero que tenha gostado. Falei que eu quero ir muito feliz se você entrar em contato comigo, ok? Espero poder fazer uma ótima parceria com vocês. Forte abraço.